Meus amigos e minhas amigas do canal, eu peço que Deus abençoe a cada um de vocês, eu estou aqui com a minha princesa, a gente está na pescaria para fazer mais um vídeo para cada um de vocês, aqui nesse riozinho aqui, aí eu peço que vocês possam estar se inscrevendo no canal e deixe o like para a gente, para estar ajudando o canal da gente que está crescendo, para que a gente possa estar levando melhores conteúdos para cada um de vocês, aí eu vou dar uma jogada na tarrafa aqui para ver se eu consigo pegar alguma coisa para estar mostrando para vocês, meus amigos Vou jogar essa tarrafa aí, para a gente conseguir pegar alguma traíra, alguma coisa para estar mostrando para vocês Olha gente, eu peguei um cascudo aqui, o cascudinho, aí tem uns folhinhos aqui também, aqui olha O cascudinho, aí eu vou colocar aqui na sacola para a gente... Cadê a sacolinha? Para a gente fazer um fritinho, né? Aqui já dá um frito Aí eu vou descer ali para baixo, ali ó, para ver se lá embaixo a gente consegue pegar mais alguma coisa, né meu amor? Pega a sacolinha para nós ir? Fala oi para o pessoal de casa, mãe Oi, tudo bem com vocês? Se você está gostando do nosso vídeo, assiste os outros que a gente vai fazer E compartilha, né mãe? É Inscreva no canal E deixa o like E deixa o like Tá bom Agora a gente vai descer ali para baixo, tá pessoal? Para ver se a gente consegue pegar alguma coisa, tá bom? Então, eu vou dar uma jogada aqui, gente, que eu acho que aqui deve ter alguma coisa, né? Eu vou... Eu vou pegar aqui e vou... Eu vou jogar Tem um cascudinho pequenininho aqui, ó Olha o tamanzinho Sabe, gente? Olha o tamanzinho desse aqui Já está nele gratinho, né? Vamos jogar tudo bem aqui, ó Vamos jogar tudo bem aqui, ó Não é, meu amor? Uhum De nada não, gente São uns Coisinho aqui É já na Ríndia Eu não usei nada, não, dessa vez A gente vai Continuar descendo ali para baixo, ali, ó Para ver se lá embaixo a gente consegue, tá, gente? Eu vou dar uma jogada aqui, pessoal Para ver se Às vezes aqui tem alguma coisa Então, eu vou dar uma jogada aqui, ó Um cascudinho, né, gente? Vou soltar ele aqui mesmo Aí, gente, ó Eu vou soltar ele Ali, ó Lá Vou soltar ele, né? Aí eu vou Vou dar uma jogada bem aqui, ó Aqui, ó Não tem nada também, essa folha Então, eu vou dar uma jogada bem aqui, ó Só um pequenininho Um cascudinho Eu vou soltar ele também Aí Aí Esse aqui ele tem tipo uma lixa, né? Ele tem tipo um lixinho aqui na mão Do ladozinho dele aqui, ó Aí tem tipo uns espinhos, hein? Aí, ó Solta ele para ali, ó Vou dar uma jogada bem aqui, ó Aqui, pessoal, ó Vou dar uma jogada Aqui, ó Olha, gente Olha o tanto de cascudo Uh, ó O tanto de cascudo, gente, ó Olha para vocês verem, ó Olha o tanto Esse porquinho está começando a melhorar Olha o tanto, ó, gente Olha para você ver Tem mais de 10 aqui dentro, aqui, ó Olha só, gente O tanto para você ver, ó Olha só Olha só para vocês verem o tanto, ó Aí tem uns pequenininhos E tem uns grandinhos, né? Esse pequenininho aqui Eu vou soltar para ali, ó Olha lá, ó Soltando Esse grandinho aqui dá um frito Cadê a sacolinha deles? Aqui, ó Aqui, ó Tem outros grandinho aqui, ó Olha só, gente Olha o tanto, ó Olha só, ó Olha só, ó Olha só, ó Para o canal da gente poder estar crescendo Para que a gente possa estar levando melhores conteúdos para vocês, tá bom? Vou tirar esse aqui, ó Esse aqui está Meio difícil de sair Ele deu um Foi enrolado na tarrafa aqui Aí, ó Mas ele vai sair, tá? Agora eu vou Tirar esse grandinho aqui primeiro aqui Esse grandinho aqui, ó Ele dá um frito Eu vou lá para baixo ali, pessoal Lá embaixo também tem uns maiores ainda, sabe? Nós vamos descer ali para baixo ali, pessoal Para ver se lá embaixo a gente consegue, né? Ali tem uns Tem uns possimelio, ó Ali a gente vai para lá para ver se A gente consegue alguma coisa lá Eu vou dar uma jogada aqui, gente Para ver se Se aparece alguma coisa aqui, né? Algum peixinho aqui Banda a gente fritar, tá? Deixa eu dar uma jogada aqui Vou jogar para cá Vou jogar ali para ver se Precisa de alguma coisa Olha só os cascudinhos, gente Olha Olha, gente Olha só os cascudinhos mesmo Tem que soltar eles Soltar para Escrecer mais, né? Uhum Olha aí, gente Soltar esse ali, ó Vai descer mais para baixo ali, né, gente? Para Para jogar ali embaixo ali, né? A gente vai A gente vai descer ali para baixo ali, pessoal Para ver se Aqui tem uns possim melhor, né? Aqui tem uns possim bons, né? Para a gente Para a gente pegar, né? Aí vocês deixem no comentário aí, pessoal Para ver De onde é que vocês estão vendo o vídeo nosso aí, tá bom? Nós estamos aqui do Goiás Aí deixem no comentário aí De onde é que vocês estão Tá bom? Tem um possim bem ali, ó Acho que ali deve ter alguma coisa Eu vou jogar lá para Para ver se Se vem alguma coisa, né? Você gosta de pescar mais para o pai, filha? Você gosta de pescar mais para o pai? Uhum Gosta? Aí eu vou jogar aqui, gente Aqui é É mais largo, né? Eu vou jogar aqui para ver se Se eu consigo pegar alguma coisa Vou colocar as coisas aqui, né? Pega só Carrafa Só carrafa Aí eu vou jogar ali, ó Para ver se Se eu consigo pegar uns maiorzinhos Deixa eu jogar lá para ver se Se eu consigo Está fundando aqui, ó Aqui está mais Está mais fundo já Está fundindo Deixa eu tirar ele ali Então eu vou jogar mais para lá, né? Esse aqui é do amarelinho Esse aqui Está no pronto No ponto Ele já tem uma carninha Já vai dar um frio Agora eu vou jogar aqui, ó Fica aqui, tá bom? Uhum Olha, está fundando aqui Eita Cuidado Deu mais fundo Deu mais fundo Deixa eu pegar lá Aqui está jogado aqui Tá Então Aqui não vem nada não, mas vou jogar mais pra cá, pessoal. Não, não dá dúvida. É, nenhum só foi, ó. Vou dar uma jogadinha aqui. Não está muito aberta não. Não, não dá dúvida. Pessoal, veio um cascudinho, gente. Só um cascudinho. Vou jogar bem ali, ó. Ali, gente, ó. Onde eu vou jogar. Só um cascudinho e o litro, véi. É, o povo tá difícil, né, gente? O povo não tá mais jeito mesmo, não. Fica, continua jogando lixo, né, nos rios, né? Poluindo, né, as... Já entrega na mão de Deus, que... Pra ver se Deus dá consciência, né, pra esse povo. Olha, gente, ó. Olha o que a gente pega. Peixe mesmo tá difícil, né, porque... O povo tá acabando com tudo, né? Eu vou descer mais pra baixo ali, ó. Pra ali, pessoal, ó. Pra ver se... Lá embaixo a gente consegue, né? Tem uns pocinhos maiores ali. Eu vou descer pra lá pra ver se a gente consegue pegar alguma coisa lá, tá? Olha aí, gente. A gente vai lá pra baixo ali, né? Pra ali ter uns pocinhos melhores, né? Pra gente jogar lá, ver se a gente... Olha aí, pessoal. Pra você ver, ó. Pneu, véi, ó. Ó, o trem aí de... Acho que é de carro, né? O povo é... É complicado. É difícil, né? Mas é... É pedir a Deus, né? Que toca na consciência do povo pra ver se eles param... Pra gente tá poluindo, ó. Os rios, né? A natureza. Porque... É muito fácil, né? Esse povo que... Que vive na cidade, né? É muito fácil pra eles virem aqui... Né? E... Jogar... Fazer um churrasco na beira do rio... Se divertir... E jogar o lixo, né? Aqui e ir embora, né? Porque... Muitos deles não... Não depende, né? Do... Da natureza, né? Muitas dessas pessoas tem... Suas casas, né? Na cidade, né? E... Aí vem na natureza mesmo só pra... Só pra sujar, né? Sem saber que tem muita gente, né? Que depende disso aqui. Muita gente que depende de um peixinho... Né? E... Mas é assim mesmo. Olha, pessoal, ó... Isso aqui, ó... Não sei se dá pra mostrar no celular aí, ó... Isso aqui é rastro de onça, ó... Tem onça aqui, ó... Nesse lugar... E ela tá parida, né? Eu já vi outras vezes aqui... E aqui tem... Tem onça. Eu vou jogar aqui em cima aqui, gente... Ó... A tarrafa aqui, ó... Então, como eu tava falando, né? É muito fácil, né? O povo que mora na cidade, né? Aí vem... Aí se diverte, né? Joga... Torqueira, lixa... Essas coisas... O resto de trem aqui, né? Aí fica poluindo, né? Aí pra vocês verem, ó... Sacola, é... Muita sujeira, né? Mas eu sei que assim como eu... Assim como eu e minha família... Eu sei que tem muitos de vocês aí que tem consciência, né? Que... Que preserva a natureza, igual já... Eu vejo em outros canais aí também, né? Pessoas... Né? Limpando, né? Os nossos rios... Cuidando, né? Que isso aqui é vida, né, gente? Isso é vida, né? Mas é... É assim mesmo... Aí eu vou... Eu vou ali pra baixo ali que eu vou jogar lá, tá, gente? Ver se a gente consegue pegar mais alguma coisa... E... Mais uma vez... É você que não é inscrito no canal... É... Se inscreva aí no canal da gente aí... É Felipe Gabriel, né? Aventura... Aí... Geralmente quem... Quem tá na pescaria é... Eu e minha princesinha, né? Minha filha ali que tá banhando, se divertindo... Porque ela é muito apegada comigo e gosta, né? Tá na natureza, assim... Aí se inscreve aí no nosso canal... Aí deixa o seu like, né? Compartilha pra outras pessoas que tá vendo também... Ajuda a divulgar o canal da gente aí... Pra que o canal possa tá crescendo... E que a gente possa... Tá conseguindo melhor os conteúdos pra vocês, tá bom, gente? Eu vou descer ali pra baixo ali... Pra gente jogar ali, tá bom? Aí vocês... Deixa o comentário aí pra gente aí... Tá, pessoal? O que vocês estão achando do nosso conteúdo... Do nosso vídeo, né? Olha aí pra você ver mais sujeira, ó, gente... Pelo amor de Deus... Aqui, pessoal... Tem muitos animais, ó... Ó... Pra você ver o rastro da onça aqui de novo, ó... Vou mostrar pra vocês, ó... Aqui, ó... Eu não sei se a imagem tá ficando muito boa, né? Porque é de celular, né? A gente tá gravando do celular da gente... E... Aqui pra você ver, ó... O tamanho do rastro... Desse rastro aqui, ó... E ela passa... E ela tá de fiote, ó... Por onde é que ela tá indo, ó... Ela passa pelo meio da... Aqui, ó... Ela tá vendo aqui, ó... O rastro dela aí, ó... Ela sobe bem ali, ó... É porque tem gado lá pra cima ali, né? Tem a fazenda ali, ó... Aí tem gado, né? Só que ela... Ela vem pelo meio do... Pela beira do rio... Ela passa pelo rio, né? Aí sobe e vai lá pra cima... Aí... Aí deixei no comentário aí, gente... O que vocês estão achando, né? Do vídeo da gente... Né? Uma palavra de incentivo, alguma coisa aí... Né? Uma crítica... O que vocês acham que estiver achando da... Né? Do canal da gente aí... Deixei no comentário aí pra gente aí... Aí eu vou... Eu vou dar uma jogada bem ali, ó... Tá vendo? Tem uns pocinhos bons ali, ó... Eu vou jogar ali, pessoal... Eu, se eu pudesse, gente... Eu vivia... Eu vivia na natureza, assim, ó... Né? Só que... As condições não permitem, né? Essas oportunidades são pra poucos, né? Mas é como... Como se diz, né? Eu... Eu tenho fé em Deus que um dia a gente consegue, né? Se eu pudesse, eu... Eu compraria um cantinho, uma fazendinha assim... Uma chacrinha... É porque eu amo a natureza... É... Tanto eu quanto meus filhos, né? Minha... Minha esposa a gente gosta muito, né? De estar no meio da natureza, né? Isso é uma benção de Deus, né? Não tem coisa melhor que isso, não... Aí eu vou dar uma jogada aqui... Tá, pessoal? Pra ver se a gente consegue pegar alguma coisa aqui... Vou tirar esse... Tem um garranchinho aqui, né? Eu vou falar a verdade pra vocês, pessoal... Eu não... Eu não trocaria... Um lugarzinho desse aqui por... Por uma mansão... Por um... Alguma coisa de luxo de jeito nenhum... Eu... Sei lá... Eu pareço índio, né? Tão pior quanto a minha família, né? O meu filho, minha... Minha esposa... A gente parece índio... A gente ama isso aqui, ó... Eu não trocaria um lugar desse aqui por... Por luxo nenhum... Por cidade nenhuma... Mas é... Eu vou contar em Deus... Ainda tenho o sonho de realizar, de... De comprar uma... Comprar um lugarzinho na beira da natureza, assim... Eu vou jogar bem ali, gente, ó... Pra ver se... Se eu consigo pegar alguma coisa... Aqui, ó... Tem uns pocinhos bem... Bem bacana aqui... Aqui... Aqui, a gente joga bem... Não vê nada, não... É só um cascozinho... Vou jogar ali na frente, ali, ó... Aqui na frente, tirou assim... Aqui, tem alguma coisa... Aqui, pessoal... Vou jogar bem aqui, ó... Vou jogar bem ali, ó... Vou jogar bem ali, ó... Eu não vi nada... Vou jogar mais pra cá, né... Olha, gente... Olha o rosto dela aí, ó... Olha onde ela passou aqui, a onça aqui, ó... Onde ela passa aí... Ela vem vindo aqui, ó... Olha o rosto dela aí, tá vendo, ó... Olha o tamanho dela, ó... Olha por onde ela passa, tá vendo, ó... Ela passa na beira do rio, ó... Tá vendo, ó... Olha o tamanho do rosto aqui, ó... Olha só pra vocês verem... Deixem aí no comentário o que vocês acham... Aí por aí ela vai indo, ó... Olha lá a parte de cima da areia aí, ó... Olha por onde é que ela tá indo, ó... Ela passa por aí, pessoal, ó... Olha na frente aqui o rosto dela aqui, ó... Ela anda na beira aqui do rio, assim, ó... É... Caçando animais, né... Que... Olha pra vocês verem, ó... É caçando animais, né... Que os animais, hein... Vem pra beira, né... Do rio beber água... Aí, ó lá, ó... Tá vendo, ó... Deixa eu mostrar aqui na frente aqui, ó... Pra onde é que ela tá indo, ó... Lá, lá... Olha aqui o rosto dela aqui, ó... Olha... Olha o tamanho do rosto dessa... Dessa onça... Aí eu vou jogar a tarrafa bem aqui, tá, gente... Vê se eu consigo pegar mais algum peixinho, viu... Vou pegar a tarrafa aqui que eu deixo ela pra trás... Deixa eu pegar a tarrafa aqui que eu deixo ela pra trás... Vou jogar aqui, gente, pra ver se... Se ver é uma boa coisa. Melhor cordinho. Aqui tem uns que é bem grandão. Maqui que é muito vergonha. Diamante.